Estamos falando da produção do programa do Luciano Huck, do Domingão com o Huck e o Caldeirão com o Mignon. Nossa, olha essas duas produções e tem tudo a ver com o que a gente já falou há um tempinho do Marcos Mignon e o que a gente estava falando ontem do Domingão com o Huck. Só uma coisa, os apresentadores não tem nada a ver com isso, tá? Nada. Isso rolou entre as produções e os programas, entre o Mignon e o Huck, está tudo maravilha. A produção em si é que a coisa complicou. E acredito que os dois, sabendo do que aconteceu, vão sentar com suas respectivas produções ali para dar um apertão de orelha. Não é o caminho, não é. Pois é, o que aconteceu, Sônia? A gente falou que o Domingão, o Caldeirão com o Mignon, ele ia passar por algumas reformulações nesse segundo semestre. A Globo iria transformar a vinheta, fazer novo cenário, havia ali um estudo para ver a compra de novos formatos ali, mas a gente correu também para atualizar o pessoal para falar que esse ano haviam pedido tudo em relação a isso. O ano acabou. Deixaram para o ano que vem e até estavam estudando se o Caldeirão com o Mignon se transformaria num programa por temporada ou não. Até essa decisão vir à tona, eles suspenderam tudo. Desde então, e uma coisa que já estava incomodando a produção do programa do Mignon, lembra que tinha um quadro que até o Gungu fazia que você enfiava a mão na caixa, eram coisas nojentas. Eu passei por isso, Deus me livre, era horrível. Quando eles trouxeram de volta, a gente pichou aquilo. A gente detonou, porque aquilo não era fácil. Deus me livre, Deus me livre. Os próprios participantes ficaram muito aflitos, né? Eu acho ótimo. E a Globo resolveu suspender. É claro que você acha ótimo. Eu estou lembrando disso, só para contar, que naquela época, quando a Globo resolveu tirar esse quadro, desde então, a produção do Caldeirão está pensando em outras coisas. Como a Globo fez esse veto ali, orçamentário de reformulação. Mas fez bem. Eles estão pensando desde então em quadros que não demandem a compra de formato e tal. E aí, Sônia, a gente contou ontem que a direção da Globo pediu para que, a partir de agora, o Domingão Curru, que o Luciano esteja mais na rua. Sim. Direcionaram ali aquelas ideias do táxi com as celebridades, que nós explicamos ontem. E também aquele quadro, né? Qual o objeto que tem na sua casa. Mas o que, gente, o que eu fui descobrir agora? Por que o caldo entornou? Há três semanas, pensando em quadros novos, o Caldeirão Cominhon, a produção do Caldeirão Cominhon, enviou para a Cúpula da Globo várias sugestões que não demandavam grana, porque são quadros e que poderiam colocar ali nesse final de ano para dar uma renovada no programa. Entre essas ideias estava o táxi, por isso que a ideia não era com o Luciano Huck dirigindo. Eram com celebridades. Você pode encontrar o padre Fábio de Mel, você pode encontrar a Ivete, a dona Adéria, enfim. A ideia todo mundo. Mas a ideia foi enviada pela produção do Caldeirão Cominhon e junto a isso também o quadro dos objetos. Do táxi e dos objetos. Tá tudo explicado a briga. Tá tudo explicado. Ontem, Sônia, eu não sei se foi porque a gente estava falando que todas essas mudanças iam para o Domingão com o Huck. Claro que foi, tem alguma dúvida? Um produtor invadiu a sala, um produtor do Caldeirão Cominhon, invadiu a sala do Domingão do Huck para tirar a satisfação, para falar que história é essa, vocês roubaram o nosso planejamento. É um planejamento que a gente já está fazendo há três meses, diversas ideias. Vocês roubaram, vocês são usos. Novas, né? Essas diversas ideias. O problema é que briga ainda por ideia que a gente já está careca de conhecer, né, Fábio? De assistir. Criada na TV de 90, né? Exatamente. De 80, de 80, de 80, 90. E essa briga, como estava ali na sala de produção, metade das pessoas estavam ali e falaram, a gente está trabalhando, sai daqui com isso. A briga foi para o corredor. Quando a briga chegou no corredor, porque as salas são próximas, quando a briga chega no corredor, entra mais produtor de um lado, entra mais produtor de outro, Aí começou, dedo na cara, xingamento, e a coisa já estava indo quase para o fight ali. E aí, os seguranças da Globo tiveram que intervir, tiveram que separar todo mundo. A cúpula da Globo assumiu ali, no primeiro momento, olha, foi um erro de comunicação, porque, de fato, essas ideias chegaram aqui. E a gente achou que essas ideias têm mais a pegada editorial, no momento, do Luciano Huck, e nós direcionamos para o Luciano Huck. E eu acho que é fácil entender isso, embora não seja agradável para o pessoal do Caldeirão, porque foram ideias que se tornaram famosas aos domingos. Tem cara de domingo mesmo, né? Mas já circularam em outros canais.